Por que será que toda vez que a gente briga e você chora Entre soluços você diz que vai embora E desta vez vai me deixar aqui sozinho Mas de repente a raiva passa e a tristeza é que se vai Você me abraça, me amando muito mais Porque não sabe mais ficar sem meu carinho Por que será que mesmo amando às vezes nos desentendemos Por coisas simples e banais nos ofendemos Tudo é motivo para nos fazer sofrer Será verdade que um garçom que se diz apaixonado Depois que brigam sempre se amam dobrado Ou faz amor simplesmente por prazer Por que brigas se depois com certeza nos amamos E bem baixinho pro outro perguntamos Por que brigas? Por que brigas? Por que, meu bem, não agirmos como dois apaixonados Deixando as divergências para o lado Pra descobrir o jeito de viver sem brigas Porque brigas se depois com certeza nos amamos E bem baixinho pro outro perguntamos Por que brigas? 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 A CIDADE NO BRASIL